Vamos supor que era a sua vida afetiva, amorosa, que estava parada e estagnada e de repente chega alguém do nada aí, alguém que vai fazer os seus olhos brilharem, tá? Agora, a torre com a árvore, eu vejo você saindo de um estado de isolamento aqui e colhendo algo, eu vejo você criando raízes, eu vejo você fazendo colheitas, eu vejo as coisas melhorando, eu vejo você mesmo tomando a decisão de sair de um estado de isolamento. Olá, 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 queridas almas, infinito de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço Gratidão. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, código integrativo e oraculista, sou o fundador e idealizador aqui deste espaço, deste canal, deste trabalho, desta missão, ok? Queridas almas, infinito de luz, vamos começar já falando quais são as opções, assim, você já vai sentindo no teu coração, ouça com atenção, opção número 1, a Riolita com o Lenormand Art Novo, opção número 2, Voxorinha de Bruxa com o Lenormand Dourado, isso mesmo, hoje a gente vai fazer leitura com o Baralho Cigano. E se você gosta de Baralho Cigano, de Tarô, enfim, na descrição do vídeo sempre estão os links para quem tem o desejo de adquirir os decks, e agora não vai ser diferente, tem o link ali para você adquirir algum dos decks caso você deseja, ok? Queridas almas, como é que vai funcionar essa leitura? Você pode escolher uma opção e extrair dela aquilo que vai lhe servir, você pode assistir as duas e ver qual ressoa mais na sua energia, ou você pode fazer uma pergunta para cada uma das pedrinhas e receber o que chega. É muito importante que você assista também ao seu ascendente, a sua lua, os signos fortes dentro do teu mapa astral, e lógico, lembre-se, é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressoar com tudo, nem tudo que eu disser aqui, vai ressoar com a sua energia, pega para você, somente aquilo que é seu, aquilo que recebe, o que não for você descarta, ok? Essas leituras podem estar espelhadas também, caso você esteja aqui, para ver o signo do seu ser de luz. Pessoal, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo, tem o link do curso de Reiki o Sui nível 2, para quem quiser fazer a matrícula, está com um valor super mega, hiper especial, que eu fiz, em função da galera que fez o curso de Reiki o Sui 1, gratuito, nessa última sexta-feira. Tem também, os dois links, dos dois e-books, que a Xu, lá do Aço Brasilis, fez de animais de poder para colorir, e tem também, o link do e-book, de lei da atração, de manifestação com a lei da atração, feito pelo seu astral, que é um carnal parceiro aqui também. Outro recado muito interessante, que eu acho que você vai gostar bastante, é que as leituras para o mês de setembro, da Xu, lá no Aço Brasilis, já estão prontas, e no final deste vídeo, tem a leitura do teu signo, só que lá no canal da Xu, para você assistir, ok? Vocês sabem que eu já não faço mais as leituras mensais, agora quem faz as leituras mensais é a Xu, A gente tem uma parceria aqui, quem está lá na comunidade do Espaço Gratidão no WhatsApp, tem descontos exclusivos, em tudo que a gente oferece aqui, inclusive nesse curso de Reiki o Sui nível 2. Para a galera que não está no grupo, é um valor, para quem está no grupo, é outro. Então, se liga e você não paga nada para estar nesse grupo. Sem mais delongas, acredito eu, que já dei todos os recados, mais novidades, informações, acompanha a gente nas outras redes sociais. Não se esqueça que nós estamos em todas as redes sociais. Então, bora lá, espero que você goste. Capricornianos e Capricornianas, para você que escolheu a opção número 1, Riolita com Lenormand Art Novo, essa é a sua vez. O Urso. A Torre. A Cigana. No fundo dela que a gente tem o coração, e embaixo do coração a gente tem o buquê. Bom, vamos lá. Anjo 6.611 tem mensagem para você lá no Google, tá? Capricornianos e Capricornianas, estamos falando aqui, ó, de... Da necessidade aqui de você acreditar na sua força e no seu tamanho, tá? A Torre. O que eu sinto aqui, o Capri, olha que eu vou... Que interessante, que normalmente eu não demoro tanto assim para trazer a... O que eu estou vendo. Mas, de fato, aqui, ó... A gente tem um Urso, uma Torre e a Cigana. Realmente essa leitura me pegou, tá? Tá? Algum de vocês estão muito sobrecarregados aí, meio que se sentindo sozinhos, sozinhos, tá? Algum de vocês pode até estar sentindo a força de vocês drenada. Eu vejo você meio que isolado, meio que se sentindo muito solitários, tá? E isso... Tá deixando você bastante introspectiva, introspectiva, mas... Parece que está faltando você ouvir sua intuição. Eu estou falando do fim de um fardo aí, as coisas melhorando. Talvez até da necessidade aí de algum de vocês capricornianos e capricornianas... Pararem de ficar pegando problemas que não são seus. Pararem de ficar carregando fardos que não são seus. Isso está acabando com você. É preciso deixar isso para trás, tá, pessoal? Tem uma nova ideia, tem um novo começo aqui, tem um novo insight. Tá? E olha que interessante, porque aqui nós temos o coração e o buquê. Embaixo nós temos um envelope também. Eu vejo você começando algo novo. É lógico que depois que você deixa para trás algumas coisas que não são suas, que não são para você. Eu vejo uma felicidade muito grande em seu coração a partir de uma conquista. Tá? Eu vejo você se sentindo muito feliz. É como se você conseguisse trazer, de fato, mais leveza para a sua vida. Pagem de copas com rainha de espada. Está na hora de você sair de uma ilusão aí e tomar uma decisão objetiva. Tomar uma decisão firme. O que que parece para mim? Que algum de vocês estão aí vivenciando algo muito tóxico com mãe, tá? Com alguém que fica querendo superproteger. E vou dizer para vocês que podemos até estar falando de alguma mãe ou de algum parceiro ou parceira narcisista. E você se libertando disso, tá? Eu vejo você começando algo novo. Eu vejo as coisas começando a fluir para você. Mas você precisa ter força e coragem para deixar para trás esse fardo. Seja essa pessoa que é narcisista. Essa pessoa que só suga sua energia, tá? Sai da ilusão. Hora de colocar os pés no chão e tomar uma decisão objetiva. Tomar uma atitude, tá? Essa é a mensagem para quem escolheu o número 1. Bom, deixa teu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais. E você já for embora. Se não, bora para o número 2. Para quem escolheu a opção número 2, vassourinha de bruxa com lenor irmão dourado, bora lá. Os trevos. A âncora. O cavaleiro. No fundo é que a gente tem a torre e embaixo da torre a gente tem a árvore. Bom, capricornianos e capricornianas, parece que algo inesperado vai chegar até você ou vai acontecer com você dentro do ambiente profissional, no trabalho ou em alguma área da sua vida que está estagnada. E vem boas novas oportunidades e superações, tá? Temos uma energia aqui de vocês conseguindo avançar. Temos uma energia de sucesso. 6 de ouro, 9 de espadas com 9 de copas. Uau! Estamos falando de um sucesso aí bastante grande. É preciso que você não fique muito ansioso. Toma cuidado com a ansiedade, toma cuidado com a insônia. Porque, assim, parece que vocês vão alcançar um desejo e uma felicidade muito grande, tá? Vamos supor que você estava no seu trabalho e você queria uma promoção. Ou você queria um aumento. Tá? E aí chega. E aí chega esse aumento. Chega esse... E essa promoção. Vamos supor que era a sua vida afetiva, amorosa, que estava parada e estagnada. E de repente chega alguém do nada aí. Alguém que vai fazer os seus olhos brilharem. Tá? Agora, a torre com a árvore. Eu vejo você saindo de um estado de isolamento aqui e colhendo algo. Eu vejo você criando raízes. Eu vejo você fazendo colheitas. Eu vejo as coisas melhorando. Eu vejo você mesmo tomando a decisão de sair de um estado de isolamento. Eu vejo você deixando algumas coisas pra trás. E olha que interessante. 6 de ouro, 9 de espada. 9 de copa, 6 de espada. Anjo 6996 tem mensagem pra você lá no Google. O anjo 6699 também. E o anjo 9966 também tem mensagem pra você lá no Google. Então, presta atenção, porque o anjo 9696 ou 69 também tem, tá? Então, só pra recapitular pra vocês. Anjo 6.699. Anjo 9.966. Anjo 6.9666. Anjo 6.9666. Anjo 9.696. Anjo 9.696. Já ficou tudo confuso, né? Tá? E o anjo 6.996. Tá? Todos esses quatro anjos tem mensagem pra você lá no Google. E eu vejo pra você o seguinte. Tem um novo início aí pra você, tá? Eu vejo você começando algo novo. Você realizando alguma coisa. Eu vejo você radiando de felicidade. Que é uma boa nova aqui. Que vai realmente trazer melhora, crescimento e desenvolvimento pra você. Então, fica esperto e bora lá. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Ativar o sininho. Se inscrever no canal. Chega a gente nas outras redes sociais. E na semana que vem a gente se vê de novo. Gratidão. Namastê. Arroa. Tchau.